Fala galera! Aqui é o Diogo Fukuda! Beleza? Começando esse vídeo com uma manhã maravilhosa de segunda-feira no campus da Unesp. Acho que eu nunca gravei o campus da Unesp para mostrar para vocês, não é verdade? É um campo muito bonito, parece um parque, muito gostoso de ficar passeando e gravando vídeo por aqui. Bom, vou aproveitar esse vídeo breve para compartilhar uma receita de bolo de redação para vocês. Vocês vão ver que é muito simples fazer uma redação, é mais prática e treino do que estudo de teoria, leitura ou qualquer outra coisa. Bom, vamos lá! Antes de mais nada, o que você precisa fazer para uma redação de sucesso? Primeiro de tudo, você precisa ver qual tema que é. Isso é óbvio, porque se você fugir do tema, você pode tirar zero na redação. Segundo passo, leia a coletânea atentamente, porque os vestibulares tradicionais tipo FUVEST, VUNESP, PUC, Mackenzie, INSPER, até o ITA, eles exigem que vocês usem as mesmas ideias da coletânea, isso é obrigatório. Não é válido para o ENEM, tá bom? É só válido para esses vestibulares tradicionais que eu vou mostrar para vocês agora. Depois que você leu atentamente a coletânea, você anota as ideias dos textos da coletânea numa folha de rascunho. Anota as ideias que você conseguiu extrair e anota as figuras também. Ou seja, o fato da realidade que mostra que a sua ideia é válida, que evidencia a sua ideia no final das contas. Isso que é figura. O próximo passo é você organizar a sequência dessas ideias. Tipo, essa ideia eu vou colocar primeiro, essa ideia eu vou deixar para o final, essa ideia eu vou deixar para o meio da redação. Vai fazendo isso. Depois você define a sua tese, tipo, sua tese tem que ser curta e grossa. Eu coloco a minha tese direto no primeiro parágrafo, meu primeiro parágrafo tem uma ou duas linhas. Eu não coloco introdução, não fico falando definição, nunca use frases de filósofos, de autoridades no assunto, porque isso se chama cópia e a banca avaliadora não gosta nada disso, se for um vestibular tradicional que não seja o ENEM, beleza? Então, joga sua tese direto sem medo e mergulha de cabeça mesmo, cara. Depois, o próximo passo é, obviamente, você escrever a sua redação. Aí, cuidado para não errar, não cometer nenhuma gafe. A vantagem de você fazer um rascunho antes de começar a redação é que você pode revisar e pode modificar algumas coisas necessárias. Depois, você tem que fazer a conclusão. Ou seja, a conclusão é você retomar as ideias anteriores, não precisa retomar todas. Retoma uma ou duas principais. Minha conclusão geralmente tem uma linha, meu último parágrafo tem uma linha. Lembrando que a conclusão não pode ter ideias novas, só pode ser reservada para você retomar as ideias anteriores, beleza? E deixa eu ver... Ah, desculpa galera, esqueci de falar um negócio importante. Eu faço o seguinte, então. Primeiro parágrafo, tese, uma ou duas linhas. Segundo parágrafo, primeiro parágrafo, desenvolvimento, que vai ter a ideia, coloca o ponto final e depois a figura. Ou seja, um fato da realidade que prova, que mostra que essa ideia que eu mostrei é válida na prática, beleza? E depois tem outro parágrafo, desenvolvimento, que eu faço a mesma coisa, ideia, figura, dependendo se for viável. Se a coletânea for muito grande e tiver várias ideias, eu coloco um terceiro parágrafo de desenvolvimento, posso até colocar um quarto parágrafo de desenvolvimento. Depois eu fecho com chave de ouro, com maestria, a minha redação com a conclusão curta e grossa de uma ou duas linhas, fechou? Se você gostou desse conteúdo, dessa receitinha de bolo, não esquece de baixar meu ebook gratuito. Meu ebook gratuito fala com mais detalhes as técnicas e a metodologia que eu usei para mandar bem em redação e ser aprovada em medicina numa faculdade pública. É muito fácil você baixar esse ebook, você só precisa ir na descrição do vídeo, entrar no meu site, beleza? Deixa o seu e-mail lá, que você vai receber esse presentão na caixa de entrada. Eu fiz isso como uma forma de agradecimento a toda a galera que acompanha esse trabalho, esse projeto que eu faço com tanto carinho e dedicação. Não esquece de deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o projeto, inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão nessa roubada chamada vestibular. Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui, até mais! Agora eu vou curtir uma bela caminhada nesta manhã maravilhosa de segunda-feira.